Música Olá meus queridos irmãos em Cristo Jesus Quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, é uma honra ter você juntamente aqui conosco no canal da TV Família Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que já são inscritos no canal E você que está chegando agora, que é novo, já se inscreva, já deixa o seu like, amém? Queridos, eu quero passar aqui uma nova programação para vocês no canal da TV Família Onde tem por tema a Forte Palavra de Deus Onde eu tenho um compromisso com vocês toda quarta-feira às 17 horas da tarde Vou trazer para vocês aqui a Forte Palavra de Deus, amém? Queridos, sem perca de tempo, queria fazer a menção da Palavra de Deus Se encontra lá em Atos dos Apóstolos capítulo 13 e o versículo 2 ao 13, amém? Vamos fazer a menção da Palavra de Deus? Servindo ele ao Senhor, jejuando e disse o Espírito Santo Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado Versículo 3 Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despedindo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Queridos, eu quero colocar aqui um tema que é principal O que significa a missão? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6 e o versículo 8 em diante vai falar que Estevão, um homem cheio de fé e de poder Fazia um grande sinais entre o povo E ali se levantaram alguns que eram da sinagoga dos libertos, do sirineu E dos Alexandrino e dos que eram da Sicília e da Ásia disputavam com Estevão Meus queridos, e ali eles pagaram alguns homens ali para falar falsamente contra Estevão Porque Estevão estava ministrando a palavra de Deus Estevão estava fazendo o que Deus manda para nós nessa geração Que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura Então, aquele povo amado que estava ali ao lado de Estevão Estevão ministrando a palavra de Deus E aquele povo não aguentava tanta sabedoria que vinha diante do Espírito Santo a Estevão Eles ali pagaram alguns homens para falar falsamente contra Estevão Que eles estavam afirmando contra Moisés e contra Deus E contra aquele lugar, aquele santo e contra a lei de Deus Queridos, e ali eles foram até os anciãos e até os escribas Convenceram ele a levar Estevão até o Sinédrio ali E onde agora Estevão estava sendo julgado com aqueles homens ali Mas ali o que eu vejo, irmão, que no versículo 15 Todos que estavam ali no Sinédrio olharam para o rosto de Estevão E viram como o rosto de um anjo Meus queridos, a pessoa que é sincera, ele tem o brilho do Espírito Santo de Deus E Deus, ele conta com você e comigo E no versículo 58, amado, vai falar que eles levaram ele para fora da cidade E ali tinha um jovem chamado Saulo E as duas testemunhas ali, as testemunhas despojaram a sua roupa ali nos pés de Saulo Saulo estava ali, meu amado, naquela ocasião ali Junto, fazendo, aleluia, perseguição à igreja de Cristo E ali ele estava contemplando tudo E Estevão, amado, olhando para o céu Viu a glória de Deus e viu o nosso Senhor Jesus Cristo À destra de Deus, o Todo-Poderoso Amados, e ali predejaram Estevão Estevão foi morto, primeiro mártir Ser morto pelo Evangelho de Deus E agora se torna que a perseguição continua agora grandemente O reato dos apóstolos vai dizer que a perseguição aumentou contra a igreja de Cristo Porque hoje houve ali um grande choro pela morte de Estevão Mas a igreja de Cristo saíram de espécies pela cidade da Judéia Por causa de prender os crentes Mas diz a palavra do Senhor que eles iam para a cidade da Judéia A igreja de Cristo, também pela cidade de São Maria Mas queridos irmãos Mas os apóstolos de Cristo ficaram em Jerusalém E Felipe saiu de encontro à cidade de São Maria Onde nós vamos ver no capítulo 8 e em diante Vai falar que Felipe pregoou a palavra de Deus ali em São Maria E grandes pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo Que chegou até os ouvidos dos apóstolos que estavam ali em Jerusalém E mandaram, meus queridos, mandaram Pedro e João ir até lá Porque Felipe batizava em nome de Jesus Os coxos eram curados, os paralíticos eram curados Então queridos, a palavra de Deus está sendo propagada ali em São Maria Então chegaram até o ouvido dos apóstolos E os apóstolos mandaram agora Pedro e João Porque ali, amado, os pessoal estavam sendo batizados Tanto as mulheres como os homens Mas eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus ainda Nenhum daqueles Mas chegando Pedro e João Pôndo as mãos sobre ele O Espírito Santo Amado, é um pactante Receber o Espírito Santo de Deus Amado, aí se torna, amado, que a perseguição estava tremendo contra a igreja de Cristo Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 E o versículo primeiro diante vai falar que Esse Saulo foi até o sumo sacerdote Pedir a carta à Paité na cidade de São Maria Queridos, Saulo foi com o propósito de perseguir a igreja Para matar a igreja Mas não sabia ele que Deus tinha um compromisso pela vida de Saulo E perto do caminho ali, perto da porta de São Maria Saulo teve um encontro verdadeiramente com o Senhor Ele viu um respreendor E aquele respreendor, amado, ele caiu sobre terra Queridos, e ali ele foi para aquela cidade Depois que ele teve o encontro com Deus Ele passou três dias sem tomar água, sem comer Só no propósito de Deus Porque Deus já tinha encontrado Saulo para fazer uma grande obra E Deus foi até na casa de um homem de Deus Chamado Anania E Deus mostrou, revelou para Anania Que tinha um homem lá na rua direita Tal lugar E mostrou para ele Mas Anania temeu Porque sabia que Saulo é o que matava a igreja É o que perseguia a igreja Queridos, para ser cristão, amado Nós temos que enfrentar muitas coisas Para nós pregoar a palavra de Deus Nós temos que padecer pelo evangelho de Deus E com essa mensagem que eu passo para vocês aqui Através desse canal Através da forte palavra de Deus ao nosso coração Queridos, fazer a obra de Deus Não é de qualquer jeito Nós temos que padecer Nós temos que sofrer pelo evangelho de Deus Então Saulo, amado Foi um homem que perseguiu a igreja Agora está sendo perseguidor Porque agora se converteu ao evangelho de Deus E nós, amados, queridos E no capítulo 11 Nós vamos ler Abre a sua Bíblia comigo aí No Atos capítulo 11 Versículo 19 Vai falar assim Para nós compreendermos ainda mais Atos 11, 19 E os que foram dispersos pela perseguição Que sucedeu por causa do Estevão Campeharam até Fenícia Até Chipre E Tioquia E não anunciaram a ninguém a palavra Senão somente o judeu Versículo 20 E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene Os quais entrando em Tioquia Falaram aos gregos E anunciando ao Senhor Jesus Versículo 21 E a mão do Senhor Era com eles Grande número Creu E se converteram ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vocês estão vendo, amados Como o evangelho de Deus Quem faz a diferença Não é nós Não é nós que convence o homem Mas quem convence o homem Do pecado, da justiça e do juiz Se chama O Espírito Santo de Deus A igreja de Cristo Estava saindo Com medo Da perseguição E saindo para outra cidade Com medo da perseguição Mas chegando ali em Tioquia Eles não pregaram a palavra de Deus Com medo Mas entre eles Mas tinha uns dali Da cidade ali de Chipre e de Sirene Ali eles que pregaram a palavra ali em Tioquia Meus queridos Ali a igreja de Tioquia Louvado seja o nome do Senhor É um exemplo para nós Então, amados E ali Uma alegria tremenda Aqueles homens se convertendo Chegaram até a igreja Que estava lá em Jerusalém Que é os apóstolos E os apóstolos Escutaram que ali em Tioquia Tinha um grande vivamento Homens se convertendo O evangelho de Deus E ali ele mandou Barnabé até lá Saber como se encontrava Aquelas pessoas E Barnabé chegando lá Meus queridos Vindo aquele vivamento De alma se convertendo No evangelho de Deus Se alegrou no Senhor Viu que a literatura É verdadeira E ali imediatamente Ele foi até a cidade de Taço Onde Saulo se encontrava Porque Saulo já tinha se convertido Ao Senhor Jesus E ali foi até a Saulo E chamou ele E foi eles dois Até em Tioquia E chegando em Tioquia Mas eles passaram Um ano ali Ensinando A palavra de Deus Para aquelas pessoas Que tinham se convertido Ali o evangelho Em Tioquia Queridos Para nós chegar agora No capítulo 13 Onde nós lemos Servindo ele Ao Senhor Jejuando E disse O Espírito Santo Apartai-me Barnabé E assá-lo Para a obra Que eu tenho chamada Queridos O que significa missão? Missão é um encargo É uma incumbência É um propósito É uma função específica Que se confere a alguém Para fazer algo E é um compromisso E é um dever E é uma obrigação A executar Missão é um conjunto De pessoas Que recebem o encargo A cumprir Queridos Essa igreja De Tioquia Que é um exemplo Para nós Nessa geração Foi nessa igreja Que foi chamada O primeiro Que foi falado O primeiro cristão Queridos O que eu quero passar Com essa palavra Deus não está à procura De quantidade Deus está à procura De verdadeiro adorador Que adora ao Pai Espírito e verdade Queridos Aqui a igreja de Tioquia Tinha os líderes Que tinha visão Que tinha Sensível A voz do Espírito Santo De Deus Ali eles orando Jejuando Ali eles enviaram Saulo e Barnabé Para a obra missionária Hoje O que está faltando Nessa geração Amado Para nós É líder Que tem visão Que jejua Que busca a palavra De Deus Que investe Em missionário Que busca A maioria Do missionário Para fazer A obra Do Senhor Jesus Cristo Mas poucos líderes Têm Essa visão Aos missionários Não investem No missionário Quantos missionários Têm na casa Do Senhor Que o líder Não deixa Fazer algum algo Dentro da casa Do Senhor Mas eu quero te dizer Missionário Da última hora Que estão escutando Que estão olhando Esse vídeo Através desse canal Você é um escolhido De Deus Como Deus escolheu Saulo Porque Saulo Ele ia levar A palavra de Deus Ao gentil E você é um escolhido Para levar A palavra de Deus Essas pessoas Que estão Ao teu lado Teu vizinho Você que faz Evangelismo Nas ruas Você que gosta De missão Você que O teu coração É envolvido A missão Deus vai te honrar Deus vai te levantar É como aqui Na plataforma Que nós estamos aqui Quantas pessoas Fala que diz Que vão fazer A obra de Deus Mas não faz A obra de Deus Muitos dizem Que ajuda Mas não ajuda A obra de Deus Porque amado A obra de Deus Dói A obra de Deus Meus queridos A gente tem que padecer Saulo Que depois se tornou Paulo Foi um grande missionário Um grande exemplo Para nós E eu queria passar Através dessa mensagem O que significa Missão Missão amado É que o líder Envia o obreiro Missionário Para cair os campos Missionário Para ganhar alma Através do Espírito Santo De Deus Jesus está voltando É hora de nós Buscar Fazer missão Dentro da nossa casa E primeiro em Jerusalém Respeita o seu líder Respeita o seu pastor Que tem visão espiritual Porque amado Realmente São poucos Que tem visão espiritual Poucos pastores Que tem visão espiritual Mas tem ainda Homem de Deus E mulher de Deus Que tem visão Na obra missionária Investe Na obra missionária De todo o coração Porque Jesus Ele conta contigo Homem de Deus Mulher de Deus Jesus Ele quer fazer a diferença Através Do teu testemunho Vai Faz missão Que Jesus é contigo Igreja Amados É com essa mensagem Que eu quero Agradecer A Deus Por essa oportunidade E também Eu quero louvar A Deus Pela vida do meu pastor Tom Manuel Que tem Colocado aí A missão Tem sustentado Através De Deus O missionário Da última hora Queridos Eu e a A missionária Vanderlei Que é minha esposa Nós somos um casal De missionários Nós somos Missionários do campo Você já acompanha Nosso canal Sabe Desde o começo A nossa dificuldade Fazer a obra missionária Tudo é simples Amado Fazer a obra de Deus É simples E eu estou falando aqui É na prática O pouco que eu sei Na hora missionária O que verdadeiramente O missionário passa Já Amado Eu e a minha esposa A missionária Vandela Já tentaram Nos matar Já tentaram Matar nós Mas Deus É o que vela É pela sua palavra É Deus que cuida De nós Através do Espírito Santo De Deus E a alma Estão se convertendo Para a glória De Deus E através desse canal Missionário Da última hora Se levanta Vamos fazer a obra De Deus Vamos conquistar a alma Através do Espírito Santo De Deus Essa é a mensagem É a forte palavra De Deus Ao nosso coração Ide e fazer A obra de Deus Ide Fazer missão Porque Jesus Está à procura De você Missionário Da última hora Jesus É contigo É com essa mensagem Eu quero agradecer A todos vocês E fica Na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças Ao nosso bom Deus Amém